olá turma aí chegando pra mais um passo a passo gente eu vou dar uma aula pra vocês lá na rio artes manuais vai ter aqui no rio é patrocinado pelas lojas caçulas representando os tecidos eva e eva tá como não vai ter máquina então a gente eu vou usar a cola vou ensinar vocês a fazer essa carteirinha aqui ó com duas divisórias tá aqui ó com botãozinho de tic tac ou vocês podem colocar velcro também tá um prendedorzinho aqui do lado quem quiser colocar coloca quem não quiser não precisa então eu ensinar vocês a fazer essa carteirinha aqui na rio artes manuais agora em maio tá no domingo hoje tá lá no domingo dia 15 o horário eu acho acho que as 13 das 13 e 16 não sei não vou verificar isso mas fiquem de olho nas minhas redes sociais para vocês saberem tudo tudo direitinho sobre essa aula tá então vamos fazer esse passo a passo aqui agora tá bom então nós vamos fazer uma carteira com cola tá como é que nós vamos fazer isso gente cortei aqui um tecido de 73 de comprimento por 18 de largura tá esse aqui gente é o papel papel entretela tá mas eu aconselho que vocês façam com a entretela porque tem cola aqui eu peguei o papel coloquei aqui peguei a cola pano tá e coloquei aqui a entretela o papel de entretela tá um centímetro menor na largura mas o comprimento mesmo tamanho tá 73 por 16 na entretela você vai adesivar aqui com ferro tá a entretela se for o papel então entretela você passa cola aqui nas beiradinha mas não encharca não gente para cola não passar para o outro lado do tecido tá bom isso é apenas para dar uma estrutura na nossa carteira por quê? porque ela não tem forro gente ela tem um tecido único ó tá para a gente fazer tudo isso aqui colado a gente vai ter que fazer assim tá certo? bem turma fiz aqui uma tira de 10 centímetros tá acho que nem 10 tem 8 centímetros por 3 tá fui no ferro bati ó fiz um viézinho dobrei agora eu vou passar uma cola gente vocês podem não passa muita cola gente principalmente no preto porque o preto ele mancha tá mas é aqui ó uma colinha aqui ó ó se fosse na costura era só passar uma costura aqui né como é cola tá deixa secar aí gente eu vim aqui ó no meu tecido e marquei daqui até aqui 9 centímetros tá marquei 4 vezes 9 centímetros já tá marcadinho aqui aí turma depois que você fez esse passo a passo aqui o que você vai fazer ó primeira dobra você vai dobrar para cima ó gente hoje ele é dia de São Jorge tá então aqui os fogos aqui tá demais porque eu moro do lado da igreja de São Jorge tá bom ó dobro para cima próximo rio que vai dobrar para baixo o próximo você dobra pra cima tá e último você vai dobrar para baixo ó Tá? Feito isso, você vai virar Ó, tudo do mesmo lado Tá certo? Vai vir, ó Eu já coloquei aqui uma argolinha, tá? Se você quiser colocar, você coloca Se não quiser, você faz essa tira aqui maior Tá? Pra você colocar encaixada na mão Se não, porque eu vou colocar aqui Vou fazer uma outra aqui Vou colocar aqui, ó Um outro fechinho aqui, ó, pra segurar Porque às vezes eu posso querer levar assim Ou querer levar no pulso Então eu tô dando essa alternativa pra vocês, ó Você fez aqui, ó Você vai vir aqui no último aqui, ó E vai colocar aqui, ó Dentro, virada pra lá Tá? Ó Aqui, ó Se você preferir, dá um pinguinho de cola aqui Já que a gente não vai trabalhar com costura A gente dá um pinguinho de cola aqui Bem, turma Fez a dobra Né? Ó Agora nós vamos Se fôssemos costurar Tá? A gente pegaria essa parte aqui Colocaria aqui E passaria uma costura aqui Como não vamos costurar Nós vamos colar Então o que nós vamos fazer, ó Vamos pegar a cola Essa cola aqui, gente É a cola universal, tá? Ó Ó Cola universal Nós vamos colar aqui, ó As partes, tá? Ó Essa aqui com essa aqui Bem na beirinha Ó A gente saber aqui Onde é que a gente vai colar Ó A gente cola Essa parte aqui De baixo primeiro Vemos aqui, ó Tá vendo? Vamos colar essa aqui Que minha cola aqui já tá acabando, gente Eu vou usar a cola pano Porque eu não tô com pressa Eu vou usar a cola pano Aquela cola ali É pra quem tiver pressa, tá? Ó Passar aqui a cola Aí a gente cola Essa parte aqui, ó Ó É que essa cola aqui, gente A gente tem que deixar secar Ó Vamos ver aqui agora Passar essa aqui Ó E agora a gente cola Essa aqui, ó O que a gente fizer Desse lado, gente A gente faz do outro, tá? Ó Aqui, gente Não pode esquecer De colocar, ó Aquela partezinha Que a gente fez Ó Já esqueci, ó Vamos levantar aqui, ó E colocar aqui embaixo Ó Essa partezinha aqui Que é do chaveiro, ó Tá? Vamos botar aqui a colinha Tá bem colado Ó Tá? O que a gente fez desse lado Nós vamos fazer do outro lado Passar nessa aqui, ó Ó Ó Dentro Hum Turma, deixa eu compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho, tá? Pra ativar as notificações Se vocês saberem Tudo, tudo Que eu posto Me seguir nas redes sociais Pra vocês saberem Tudo que eu tô fazendo Estarem sempre por dentro De tudo Vai ter um evento Agora em maio Aqui no Rio de Janeiro A Rio Artes Manuais Vou tá lá no domingo Junto com a fábrica Eva e Eva, tá? Ensinando a fazer Essa carteira aqui, ó Tá? Vou tá lá Ensinando a fazer Essa carteirinha Que vocês tão vendo aqui Com cola Não vai ser na máquina Vai ser com cola Porque se fosse na máquina Seria muito mais fácil, né? Ó Mas vou usar Essa cola aqui lá, tá? Vamos lá, ó Esperar que secar Pra ficar bem seguro Se você quiser Você pode bater o ferro Aqui pra secar mais rápido, tá? Você coloca o ferro Que o ferro consegue Secar mais rápido aqui, ó Agora, gente Vamos dizer que já colou aqui, tá? Nós vamos vir aqui, ó Pegar essa parte aqui, ó E colocar aqui em cima Tá? Ó Ó Colou esse lado aqui Tá vendo que essa cola aqui É muito mais rápida? Vamos virar e colar o lado de cá Esperar secar agora Vamos lá Vamos desvirar Primeira volta aqui Primeira desvirar aqui Desvirei uma vez Agora eu vou desvirar a segunda vez Ó Tá? Esse aqui tem que ficar pra fora Aí Gente, você podia ter feito isso aqui Abaulado, tá? Quem quiser pode fazer A sua carteirinha Fica com duas repartições Ó Aqui pra você segurar Ou se você preferir Bota aqui uma alcinha maior Pronto Ó Agora a gente coloca Um botão Você pode botar um botão de tic tac Você pode botar um botão de pressão Ou você pode colocar Um velcro Aí, ó Tá vendo? Com duas repartições Ó Com o lado dá Aí que beleza Tá? Turma, deixa eu compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho Pra ativar as notificações Ó E vocês saberem Tudo que eu posto Tá bom? Quer falar comigo? Só acessar aí embaixo Tem meu telefone Tá? Quer saber o que eu tô fazendo Onde eu tô? Entra nas minhas redes sociais No Instagram E no Facebook Tá bom? Então é isso aí, gente Vou ficando por aqui Um beijo lindo Do coração de vocês, tá? Fui! Mas eu volto